Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, oi, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai enviar uma mensagem? Mas vocês estão pedindo, eu tenho que fazer o que vocês estão pedindo, né pessoal? Então, vamos com o tema, se essa pessoa vai te enviar uma mensagem, vai te desbloquear? Vamos ver? Se ela vai te enviar uma mensagem, vai te desbloquear. Canal Enigma do Oriente, lembrando a vocês, consultas particulares, WhatsApp, 2199-703-7548, 2199-703-7548, fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas, tá bom? Bom, pra você que não pode pagar uma consulta completa, criei uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via áudio, pelo WhatsApp, gente. Tem gente, ó, que tá escutando a mensagem, aí me manda a mensagem perguntando tudo que eu estou falando aqui no vídeo. Só prestar atenção que você vai saber, que é resposta via áudio, gravação pelo WhatsApp, tá bom? Não é necessário marcar a consulta para essa promoção, tá bom? Canal Enigma do Oriente, vai ter mensagem? Vai me desbloquear, gente? Vamos descobrir? Obrigado por você deixar o like no canal, obrigado por você se inscrever, obrigado por você mandar o vídeo para a pessoinha que você gosta, né? Tem amiga ajudando amiga, tem amigo ajudando amigo, muito legal. Quando você ajuda o próximo mandando vídeo para ela, o universo está ao seu favor, tá, gente? O universo te ajuda também, por quê? Quando fazemos o bem, o bem volta para a gente. Simples assim, tá bom? Vai ter mensagem, essa pessoa vai te desbloquear? Canal Enigma do Oriente. Bom, vamos lá, recadinho dos anjos para vocês. Se vai ter mensagem, se essa pessoa vai te desbloquear. Bom, baralhinho branco, opção 3, baralhinho azul, opção 2, baralhinho roxo, opção 1. Faça a sua escolha, mentaliza. Eu vou afastar a opção 3. Eu vou afastar a opção 2, baralhinho azul. E vamos na opção 1, baralhinho roxo. Se vai ter procura, se essa pessoa vai te desbloquear. Vamos lá? Olha só, relacionamento com vidas passadas. Vocês se conhecem antes. Aí, gente. Vocês têm uma ligação espiritual forte, gente, de outras vidas. Será que ela vai mandar uma mensagem? Ou ele? Pensa aí, gente. Mentaliza essa pessoa. E vamos juntos descobrir. Bom, começamos bem. Vocês têm ligação de outras vidas. Isso é maravilhoso. Bom, para você que fez a sua escolha pela opção número 1, se essa pessoa vai te mandar mensagem, vai te desbloquear. Olha, essa pessoa tem sentimento por você, tá, gente? Veja que vocês estão bloqueados. Está havendo um desgaste por infantilidade de ambos, tá? Mas o mais legal, o mais importante, é que essa pessoa já pensa em ter uma harmonia. Já pensa em ter uma reconciliação. Já pensa em ter vitórias. Porque existe amor, gente. Já tem amor enraizado. Já tem o desejo de estar juntos. Por isso que essa pessoa vai desbloquear você, sim. Por quê? Vai mandar mensagem, vai desbloquear, porque ela quer uma união com você. Ela precisa da sua presença ao lado dela, entendeu? Você traz uma energia para ela forte. Muitos aqui estão separados, bloqueados. Não estão se falando, mas é por pouco tempo. Essa pessoa vai resolver. Eu vejo vitórias, porque existem sentimentos. Existe o bem-estar. Existe a vontade de querer estar junto, tá? Por enquanto, é um bloqueio temporário, um afastamento aí. Para muitos aí, para a maioria das pessoas, é um afastamento onde vocês não estão se falando. Quem está se falando ainda, essa pessoa está com pouca comunicação e ficou bem mais fria. Mas é momentâneo. Essa pessoa vai te mandar mensagem, sim. E vejo que vai te desbloquear, porque há sentimentos. Sentimentos verdadeiros, sentimentos de harmonia e sentimentos de felicidade. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas, tá bom? Para você que não pode pagar uma consulta completa, criamos uma modalidade onde eu respondo 5 perguntas, tá? Por um preço simbólico. Resposta via áudio, pelo WhatsApp, gravação de áudio, sem necessidade de marcar uma consulta. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Bom, opção 2. Se essa pessoa vai te procurar, vai te desbloquear. Sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa os seus pais. Ou seja, gente, resumindo ali o entendimento, quando você perdoa, sua vida amorosa flui, tá, gente? Então, o perdão é tudo. Quando você perdoa, você consegue os seus benefícios. Bom, vejo aqui que essa pessoa vai te mandar mensagem sim, tá? Ela vai te mandar mensagem. Aí, não falei? Vai te desbloquear também. Sensacional, gente. O universo fala com a gente. Aqui, pra quem escolheu a opção de opção número 2, fala o seguinte pra você. Sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa o próximo. Se você quer essa pessoa, você tem que dar o perdão, tá? Tira a mágoa do coração, aí você vai ter vitórias. Essa pessoa vai te mandar mensagem, vai te desbloquear, porque tem amor, tem carinho, carinho, a pessoa te vigia, a pessoa te acha leal, te acha uma pessoa amiga, uma pessoa verdadeira, a pessoa quer acolher momentos com você favoráveis, ela quer te mandar uma mensagem, ela quer cortar essa falta de comunicação, ela quer mandar uma mensagem, ela quer tirar esse bloqueio, ela quer se reaproximar de você, porque tem amor, tem tesão, tem desejo. Vejo que aconteceu uma coisa bruscamente aí que atrapalhou tudo, porém, vejo que vocês vão realmente conseguir reverter essa situação, porque essa pessoa está sentindo sozinha longe de você. Esse distanciamento não está fazendo bem para ele, nem para você, para ele ou para ela, tá? Para essa pessoa, esse distanciamento está sendo muito ruim para você também. Existe amor, desejo, carinho, lealdade, verdade, a pessoa te vigia, entendeu? Pode ter certeza que aqui, se você der o perdão, essa pessoa se reaproxima de você, tá? Muito positivo a opção número dois também. O canal Enigma do Oriente é um canal que faz vídeos objetivos respondendo o que você está passando naquele momento, tá, gente? Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas. Para você que não pode pagar uma consulta completa, criamos uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Bom, opção 3, se essa pessoa vai te mandar mensagem, vai te desbloquear. Obrigado pelos likes, obrigado por se inscrever no canal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Opção 3, gente, se essa pessoa vai te desbloquear. Mentaliza o ser amado, gente, vamos ver, vamos descobrir, todo mundo curioso, né? O que os anjos te dizem, gente? Deixa seus amigos ajudarem, peça e aceite apoio de outras pessoas. Para a sua situação, gente, está pedindo para você contar com a ajuda do próximo, tá? Se a pessoa vai te surpreender, veja essa pessoa mais equilibrada, mais racional, a pessoa quer ter alegrias ao seu lado, a pessoa está carregando o mundo nas costas, longe de você, é uma pessoa ciumenta, procura saber o que você está fazendo, quer muito te encontrar, por isso vai te mandar uma mensagem sim, vai te desbloquear, ela já pensa em fazer isso para quem está bloqueado, para quem não está bloqueado, ela vai querer marcar um encontro com você, veja essa pessoa indo até você, trazendo uma segurança, uma estabilidade que você tanto quer, por quê? Existe amor aqui, gente, já tem amor enraizado, já tem um desejo, já tem um bem querer, se a pessoa tem sentimentos reais por você, tá? pura aventura, pura intriga, de terceiras pessoas, podem ter acontecido um afastamento aí, só que é temporário, essa pessoa vai se reaproximar porque não consegue ficar longe de você, e aqui, os anjos pedem para você contar com a ajuda de outras pessoas, para você se reaproximar dela e vice-versa, gente, aqui tem amor, acredita, joga para o universo, bons fluidos que vão voltar para você, tenho certeza, aqui, quem escolheu a opção número 3, se a pessoa não vê a hora de fazer as pazes com você e voltar ao seu caminho, tá? Muito, muito positivo aqui, mas se mesmo assim, gente, não combinou com a sua realidade, faz aí uma consulta particular, a consulta completa é sempre melhor que a videochamada, né? você vai ter suas respostas, tem a promoção também para quem não pode pagar uma consulta completa, onde eu respondo cinco perguntas por gravação de áudio pelo WhatsApp, tá? Dá para você matar algumas dúvidas também, mas a consulta completa é sempre mais indicada. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, a minha gratidão, deixa o seu like aí, ajuda o canal, compartilha esse vídeo, um abraço, beijo, fui! E aí